O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar Jesus está No meu barco Pra me socorrer A luta é grande Mas bem maior É o seu poder Mais ou mais se levantam Mas não conseguem me levar Porque Jesus meu rei Ao meu lado É emprestar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar Eu não caio não E nem saio do lugar Eu sei que em breve A minha vitória virá Deus me prometeu Deus me prometeu Eu sei que só Ele pode me dar E é por isso que em Jesus O vento sopra E me balança pra lá e pra cá E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não Nem saio do lugar Nem saio do lugar Nem saio do lugar